Caldeirão, 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 Paulão A UPA que está próxima a inaugurar aqui no Hospital Cléristo Andrade já tem mais de 8 anos o anúncio dessa UPA O doutor fez questão de ressaltar e parabenizar a administração de doutor Pitangueiras à frente do hospital, já que antes esse hospital vivia um caos A Secretaria de Saúde está muito satisfeita com a gestão que está sendo empreendida no Hospital Cléristo Andrade, tem na frente o doutor Pitangueiras e gostaríamos que exemplos como a gestão dele aqui fossem replicados em todo o estado E graças à administração de Pitangueira hoje reina em paz com belíssima administração que ele vem fazendo Como é que o senhor viu, doutor Pitangueira, esses elogios feitos pelo diretor o Secretário de Saúde do Estado da Bahia, doutor Vilas Boas que aprova e diz que concorda com tudo que o senhor vem fazendo à frente do Hospital Geral Cléristo Andrade É muito, a gente sente o orgulho do trabalho que nós estamos fazendo Agora, vale ressalva, para você conseguir fazer isso você tem que ter a retaguarda que está sendo dada pelo secretário Fábio Vilas Boas e pelo governador Rui Costa Tudo que é feito no Cléristo é feito, conversado e estudado E nós tentamos fazer o melhor para o Ferreira Santana e graças a Deus está sendo reconhecido por todo o governo da Bahia Inclusive ele soube reconhecer o problema que se encontrava antes nos hospitais A imprensa praticamente vivenciava todos os dias se pautava a frente aqui do hospital E hoje a imprensa só vem ao hospital só para ler o livro e anunciar as pessoas que deram entrada as ocorrências do Hospital Cléristo Andrade Doutor Pitangueira Isso foi muita força, muito trabalho e muita presença E nós estamos tendo o cuidado de atender aos pacientes Agora, precisamos que seja reconhecido que o Cléristo Andrade é para atender pacientes polo-traumatizados Não é todos os pacientes, cardiologia, pacientes com CA que tem que ser dirigido ao Cléristo Andrade Nós precisamos nos organizar para, junto com a Prefeitura de Ferreira de Santo Antônio, que está na plena sentarmos para conversar, para nós fazermos uma gestão compartilhada e uma gestão que reconheça o trabalho de todos nós Como é que o senhor avalia agora na sua gestão essa UBA que já tem vários anos que foi anunciada e vai sair agora na sua gestão, segundo o secretário é questão de meses para entregar à comunidade Isso vai ser uma importância capital porque essa UBA poderá dar uma cobertura necessária acabar com os leitos de emergência na marca e nós temos a UBA que fará o atendimento de emergência e os pacientes que forem necessários que sejam transferidos terão a vaga já preparada e não teremos problema nenhum com o pessoal de Ferreira de Santo Antônio e será um sucesso muito grande essa UBA Caldeirão, 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 Paulão